Fala galera, beleza? Então hoje eu tô trazendo um vídeo diferente aqui, como vocês podem estar vendo aí no título e na thumbnail, é um vídeo sobre o Farm Simulator 17. Então, teve no Facebook uma vazação de prints do jogo e novidades, que uma página lá, ela vai estar o primeiro link na descrição aí, da página do Facebook que teve vazando essas imagens e as novidades. Eu vou estar lendo aqui pra vocês, uma das principais novidades que eu achei foda no jogo, que eu tive que traduzir porque a publicação tava, é, não sei que língua era, não sei se era internacional, é, inglesa ou, ah, eu não sei, eu não sei falar estrangeiro, então, pronto, acabou. Eu tive traduzindo no Google Tradutor lá, mas, é, pelo que eu li aqui, galera, o jogo vai ser foda, porque muitas novidades que faltaram no Farm Simulator 15 estão vindo pro 17, claro. Eu fiquei impressionado eu lendo aqui, vendo os prints, vendo os gifs que tá no face, tudo, eu vou estar lendo aqui e vou estar explicando melhor pra vocês, ó. Habilidade para jogar com personagem feminino, então, quer dizer que você pode pegar um personagem feminino agora, não só aquele masculino. É, rodas de simulação, o que é isso, rodas de simulação? É pneus deformar quando levantar peso, tipo, o trator levanta o peso, o pneu meio que murcha, dá uma murchada. É, mais possibilidade de escolha, de dificuldade, quando você vai iniciar sua carreira lá, tem aquela opção de fácil, médio e difícil. Agora vai ter mais possibilidades, arado é necessário, o direito, ó, arado é necessário, o direito de colher, mas não está a opção, essa opção pode ser desativada nas configurações, quer dizer, então, tipo, se você plantou alguma coisa e colheu, se você, se tiver ativado nas opções lá, você vai ter que passar o arado, não pode plantar direto, mas você pode desativar essa opção, não é obrigatório. Vacas e ovelhas, porcos podem ser transferidos a partir da loja e no celeiro. Então quer dizer que você pode, eu não entendi essa opção, mas é uma opção, vacas e ovelhas, porcos podem ser transferidos a partir da loja e no celeiro. Tipo, na loja e no celeiro, você compra na loja e já vende direto para o celeiro, eu acho, vai ser uma coisa assim. Outra novidade que eu achei bem da hora, que é parecido com o ETS, o Eurotruck Simulator e o American Truck Simulator também, é rádio em tratores, que no caso no Eurotruck e no ETS são em caminhões. Rádio em tratores, pelo que eu estou entendendo aqui, você vai poder pôr uma pasta lá no jogo e poder pôr as suas músicas e tá ouvindo quando tá jogando. Correias são ligadas manualmente em elevadores, quer dizer, correias em tratores, eu acho que até em tratores, mas em elevadores eu acho que vai ser aquela maquininha, tipo aquela bobcat que é que põe em cima do caminhão. Sacos e big bags, vai ter. Sacos e big bags são aqueles bags de semente, de adubo, fertilizantes, como vocês preferirem chamar. Veículos estão trabalhando até 600 horas, em seguida ele vai aumentar o custo de reparos e diminuir o preço de venda. Depois de 600 horas que o ETS trabalhar lá, ele vai aumentar o custo de revisão e reduzir o preço da venda. 600 horas não é as horas normais da gente, e sim as horas do jogo. Todos os veículos serão configuráveis. Tipos de pneus, pneus duplos, pneus largos, motor, você vai poder modificar o trator. Não, eu não acho que vai dar pra fazer muitas coisas assim, algo absurdo no trator, mas assim, motor, pneu, como falou aqui, escapamento, eu acho que devia ter. É, som diferente ao inverter. Quando você dá ré, o trator vai fazer um som diferente, não vai ser aquela mesma coisa que ia pra frente e voltava, e era mesmo aceleração. Era uma coisa meio escrota, sei lá, por forma de simulador aqui. Sistema de travagem de ar, simulação de pressão, quer dizer, quando você estiver andando com o trator, vai ter simulação de pressão, que nem caminhão, que nem no ETS. O ETS tem uma opção lá de simulação de pressão, que chega uma hora lá, se você não estiver freando muitas vezes, em seguida, ele vai dar uma faltada no freio, mas sempre ele volta e faz aquele barulho de simulação de pressão. Três diferentes tipos de fertilizante. Aqui eu não vou estar citando o nome deles, porque na tradução saiam uns nomes bem esquisitos, que eu não entendi que fertilizante seriam. Três novas culturas, que no caso é girassol, soja e rabanete verde. Grão, fertilizante e ração animada terá que comprar. Você vai ter que comprar o seu fertilizante, a sua semente, a ração para os animais, tudo. Trens e guindaches serão totalmente descontroláveis. Você pode controlar os trens e guindaches, pelo que eu estou entendendo. Todos os transportados para o elevador, pacotes, palhetes, acessórios, distensões, etc. Será capaz de passar uma correia entre essas caixas para não cair. Pequenos itens serão usados às mãos para o jogador mover um pedaço de árvore, por exemplo. Um galho, alguma coisa assim. Pode, o personagem vai poder pegar na mão. Sistema completamente redesenhado da iluminação. Vai ser outra iluminação. Aliás a Deus, né? Porque o Farms Unwater é legal, mas falta muita coisa. Tem muita coisa a desejar também, para ficar um jogo bem da hora. Mais novidades que eu achei interessante. Vai poder usar joystick e aqueles volantes. Tem pessoas que usam o volante, mas eu não sei se é permitido, porque eu não tenho o G27, nenhum tipo de volante. Eu não sei se já é permitido dentro do jogo ou se usa algum emulador. Mas, pelo menos agora, a principal novidade vai ser o joystick, que é os controles. Silo para cereais não são infinitos. Será possível comprá-los maiores. Quer dizer que se você encher um silo e ele acabar o armazenamento, acabar o tamanho dele, você vai ter que comprar outro e montar na sua fazenda. Novos objetos aplicáveis estarão disponíveis, incluindo oficina para veículos. Vai ter oficina para veículos. Então, quer dizer que quando um trator quebrar, tragar, estiver mal funcionando ou algo a desejar no seu implemento, vai ter oficina para estar arrumando ele. Sincronização no multiplayer, que é muito mais rápido. Graças a Deus, isso mudou. Isso é uma coisa que, para quem tem internet ruim, enche bastante o saco. Aquela sincronização no multiplayer demora muito. E eu acho que também eles deveriam estabilizar bastante a conexão dos servidores. Porque é bem complicado jogar no multiplayer, no farm simulator king. Veículos perdem seu valor e tem sua vida útil reduzida. Então, quer dizer que vai perder o valor e sua vida útil reduzida vai quebrar com mais frequência. Máquinas e equipamentos é para ser alugado. Vai ter a opção de alugar máquinas e equipamentos também. E a última opção, que eu achei bem legal também. Última novidade, assim, não tão surpreendente. Porque já era previsível que eles iam colocar isso no jogo alguma hora, alguma vez. Algum... Em algum... Alguma versão do game deles. É os animais fazem sujeira e devem ser limpos. Quer dizer, tipo, eles vão sujar o celeiro, tudo lá. E a gente tem que limpar para eles estarem produzindo mais. Enquanto eu estive falando, esteve passando os prints na tela, vídeo aí. E vídeos também do trailer. Isso são tudo sobre o gráfico do Farm Simulator 17. Então, galera, quem já tem seu dinheiro e que não quer perder tempo. A Steam está lá com uma promoção... Promoção não. Está com o preço real do farm por 99 reais. Eu não tenho condições de estar pegando no momento. Então, quando estiver sendo lançado, eu vou estar recorrendo a outros recursos. Que no caso seria o Piratão. Mas, para quem já tem o dinheiro e gosta, curte o jogo do Farm Simulator. Já dá uma sua adiantada no pagamento e compra lá e curte quando lançar. Mas, na minha opinião, eu recomendo a gente baixar o Pirata, testar se gostar. Aí sim, compra o original. Porque, se no caso, compra o original. Ou então, compra o original e depois peça a devolução para a Steam. Só que não pode passar das duas horas de jogo. E também não pode... Não pode ter mais de 15 dias o jogo comprado. Entendeu? Essas foram as principais novidades. E também falando sobre os gráficos que estão ficando bem legais. Mas é isso aí. Eu vou estar ficando com o vídeo por aqui. Espero que esteja gostado. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Valeu. Tamo junto. É nóis.